E comigo já tenho Rita Barrocas. Bem-vinda, Rita. Olá. A Rita vem falar-nos de uma missão importantíssima, que é a Missão Continente, que nós temos também falado muito aqui na antena da Renascença. A Missão Continente que acontece por esta altura do Natal, mas que dura até 7 de janeiro, neste caso. É para cá. O que é a Missão Continente este ano e como é que podemos contribuir? Muito bem, este ano a campanha de Natal da Missão Continente é a campanha Ajuda Mora ao Lado. Neste ano em que a Missão Continente celebra inclusive os seus 20 anos. E nesta campanha nós temos a possibilidade de apoiar o maior número de sempre de instituições em simultâneo. São cerca de mil instituições de todo o país. Como é que se coordena isso? Ou como é que se escolhe? São instituições que já trabalham connosco há algum tempo porque fazem as recolhas de excedentes alimentares nas nossas lojas. Ou seja, nós todos os dias temos excedentes alimentares nas nossas lojas em que as instituições locais de proximidade com cada loja vão levantar esses excedentes. No fundo estamos a lutar contra o desperdício alimentar. E por isso a escolha recai também desta relação que já existe com instituições locais e de proximidade nos sítios onde as nossas lojas estão localizadas. Vocês já fazem isso habitualmente ao longo do ano, é isso? Exatamente. E há aqui um reforço dessa campanha no Natal porque do nosso lado, ou seja, do lado do consumidor ajudamos ainda mais ou temos a possibilidade de ajudar ainda mais. Isso mesmo. Como é que o cliente no fundo pode ajudar? Quando vai a uma loja, Continente, Continente Bom Dia ou Continente Modelo, faz as suas compras naturalmente. E no final, quando está no fundo a pagar, antes de pagar as suas compras, basta dizer que quer contribuir para a campanha da Missão Continente e a nossa colega de caixa pergunta qual é a instituição porque cada loja tem três instituições associadas. São as tais que estão próximas. Estão de proximidade, por isso normalmente as pessoas conhecem bem essas instituições. E pode contribuir através de vales de 1 e de 5 euros. E por isso basta escolher a quantidade dos vales, do valor, a instituição que quer apoiar, ou seja, nós estamos a dar no fundo o poder ao cliente de escolher a instituição que quer apoiar. E fazemos isto no país todo. E depois, para além disso, também é possível apoiar através da aplicação do Cartão Continente. Continente Pay, não é? Podemos pagar através do Continente Pay e através do saldo. Ou seja, entramos na nossa aplicação do Cartão Continente, clicamos lá no iconzinho da Missão Continente e aparece a lista das mil instituições de todo o país e basta escolhermos e dizemos qual o valor que queremos apoiar. E esse valor pode ser utilizado através do saldo, que nós temos no nosso cartão, ou através do Continente Pay. Vamos imaginar que, por exemplo, a Filipa vive aqui em Lisboa, mas é originária de outra zona do país. Ah, eu aí tenho a oportunidade de ajudar essa instituição. Porque tenho uma relação mais próxima e mais emocional, provavelmente, com instituições de onde é, de onde nasceu, e pode fazer esse apoio a essa instituição que conhece mais... Bem, realmente está uma coisa bem montada, Rita. Temos que evoluir com esta transformação digital. E foi a primeira vez que fizeram esta, não é? Da ajuda mora ao lado. E que balanço é que faz destes 20 anos de Missão Continente que se assinalam este ano? Porque já são 20 anos, não é? São 20 anos. São 20 anos a ajudar o próximo. São 20 anos em que começámos, no início, só por apoiar uma instituição, a Operação Nariz Vermelho. E, ao longo do tempo, temos vindo a crescer. E temos apoiado vários tipos de iniciativas. E temos várias áreas de intervenção, desde a educação, o envelhecimento ativo, a luta contra a solidão e o isolamento, a luta contra a pobreza e contra a fome. Ou seja, temos várias áreas de atuação. E têm sido várias as iniciativas que desenvolvemos para lutar contra as problemáticas sociais que existem no nosso país. Temos, desde a Escola Missão Continente, que levamos conteúdos didáticos aos nossos alunos do pré-escolar até ao segundo ciclo, em que ensinamos a alimentação saudável, o consumo consciente e a prática desportiva. Temos produtos solidários à venda nas nossas lojas que nos permitem ajudar imensas instituições também. Temos as doações de excedentes alimentares, como eu também já referi. E depois temos estas campanhas de Natal que ainda vão permitir-nos apoiar de forma mais alargada. Temos, no fundo, uma abrangência nacional, mas com impacto local. E o impacto é muito importante para nós, porque nós, na Missão Continente, aquilo que também procuramos fazer já desde 2022 é medir o impacto que as nossas ações têm. E o saldo é positivo nesse sentido? O saldo é extremamente positivo. Nós divulgámos o nosso relatório de impacto no ano passado, o primeiro relatório de impacto social até lançado por um retalhista alimentar em Portugal e que ganhou até este mês um prémio internacional aos European Excellence Awards e que para nós foi mesmo uma grande alegria. E que seja um exemplo também para outras instituições, não é? Exatamente. Aqui em Portugal. Muito bem, parabéns à Missão Continente, que termina a 7 de janeiro, já sabe que pode contribuir. E boa sorte também para o próximo ano. E já agora o que é feito da Leopoldina? Anda convosco ainda, não é? Claro que sim. A Leopoldina é a mascote da Missão Continente e anda connosco para todo lado. Muito bem, ninguém se esqueceu da Leopoldina. Não, e as crianças adoram. Os cicraúdos adoram a Leopoldina. Rita Barrocas, obrigada da Missão, coordenadora da Missão Continente. Obrigada. Obrigada.